Crente Deus cuida O que é isso irmã? É verdade Eu ouvi um testemunho, eu ouvi, não foi ninguém que me contou não, eu ouvi A irmã disse que foi para o círculo de oração, ela dirigia algum círculo de oração na área de GE E ela disse que na frente da casa dela ela fez um jardim, colocou umas plantas, cuidava, ornamentava aquele negócio todo Ela foi para o círculo de oração trabalhar, quando ela chegou em casa, as plantas dela estavam tudo cortadas, tudo douradas Ela disse que ficou tão triste, disse assim, mas Jesus, o Senhor não disse que cuidava da minha casa, que cuidava das minhas coisas, que cuidava de tudo Olha só, alguém veio, cortou meu jardim todinho, levou minhas flores, eu cuidei tanto Jesus disse a ela, se aquiete que você vai entender o mistério daqui para mais tarde Quem passou na casa dela, minha amiga E cortou as plantas dela Foi um rapaz que participava de trabalho de candomblé O pai de chiqueiro dele disse assim, vá lá e arrume flor para a gente ornamentar o terreiro Ele passou na casa dela, viu as flores tudo bonita e disse, achei Vou levar para ornamentar o terreiro Pegou as flores, ornamentou o terreiro todinho, na hora que o trabalho foi começar Prepara tambor, prepara alfaia, bate, 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 nada desse Bate, 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 nada vem Bate tambor, as mulheres de saia rodam, mas demônio não quer descer dentro do ambiente E o pai de santo está sem entender, sem compreender o que está acontecendo Fala para esse irmão que está do teu lado, a tua casa tem dono Se pegar vai ter que devolver, mas a tua casa De tanto que insistiram, não teve entidade que desceu no terreiro naquele dia O diabo incorporou lá em alguém e disse assim, quem trouxe essas flores? Alguém disse assim, foi eu E você pegou essas flores aonde? Na casa da irmã que mora aqui no final da minha rua Você está doido? Você está trabalhando contra a gente? Você sabe de quem esta mulher pertence? Você sabe quem é dono desta mulher? Você sabe o que essa... Pegaram as rosas, as flores, os matos todinho Deram uma pisa no rapaz e disseram, vá devolver aonde você pegou Lá vem ele com as flores Meia noite Batei na porta da irmã Ela disse que olhou de cima da casa dela E quando vi um homem, ela disse, não vou descer Um homem sozinho, meia noite Jeová disse assim, vá lá, desça e receba o que é seu Quando ela desceu, ele estava lá Ele disse assim, irmã A senhora não me conhece, mas eu lhe conheço Eu vim aqui mais cedo, peguei suas flores, levei para o trabalho Mas não deu certo, contou o caso Eu vim aqui lhe pedir perdão E entregar as flores de volta para a senhora Mas ô irmã Antes de eu ir embora, me diga uma coisa Quem é esse espírito para quem a senhora trabalha? Ela disse, não é espírito não, meu filho, é Deus Todo poderoso Criador de todas as coisas A senhora acha que ele me aceita? Aceita e ainda muda a tua vida Após eu quero aceitar Jesus agora Sai o salvo, balança essa irmã que está do teu lado E diz a ela O que é teu tem dono O que é teu tem dono O que é teu... O que é teu...